Boa noite, boa noite, Ceilândia, boa noite, Brasil, boa noite, Distrito Federal. Nós estamos aqui começando mais um programa aqui na nossa TV Estação 26, que fica na Ceilândia Norte, que é na Danada 17, Ceilândia Norte, Distrito Federal. Começa mais uma edição do nosso Papo Reto Comunitário. Lembrando a vocês que o Papo Reto Comunitário foi uma iniciativa para que a gente fique sempre assim, pertinho, conversando, sem muros, é um papo direto, sem obstáculos, onde você é o nosso convidado dessa noite. E nós temos também hoje convidado aqui com a gente o nosso amigo Lorival Moreira, já ele vai se apresentar. E seja bem-vindo para o nosso Papo Reto Comunitário. Lembrando que quem faz a diferença aqui no nosso programa é você, meu amigo. É você que faz a diferença, porque nós aqui somos apenas o porta-voz da nossa comunidade, onde a gente leva algumas informações, onde a gente conversa sobre alguns assuntos, assuntos que, com certeza, vão trazer valor para a nossa comunidade e você não pode ficar de fora. Participe com a gente aqui conosco hoje. Nós estamos com o nosso convidado. É um convidado que vem aí para disputar também a eleição. É um pré-candidato à distrital, né? Lorival Moreira. Então, a gente vai conversar com ele já, já. Enquanto isso, eu vou mandar um grande abraço aí para a nossa amiga e companheira, que tem sempre mandado um apoio. Carla Patrícia. Carla Patrícia, ela que é uma mulher empreendedora, ela que trabalha de dia a dia aí na luta, como sempre, como todas as mulheres do nosso Brasil, né? Para trazer um pouco mais de valor para a sua casa, um pouco mais de renda. Que é uma manicure muito conceituada e de excelência, que fica na QNO11, lá no Setoró, QNO11. Então, você que mora aí na quadra da QNO11, procure essa referência, que é Carla Patrícia, manicure de excelência da QNO11. Mandar um abraço aí para a nossa amiga, Zezé Rocha, que é da Casa de Educação, Anísio Teixeira, ela que vem nos apoiando sempre. Um abraço para o nosso amigo Miguel Lucena. Miguel Lucena, que é jornalista, delegado, escritor, e que tem feito uma diferença ao longo de um ano e meio que está trabalhando com a gente aqui na nossa comunidade. E para todos vocês, um grande abraço, que vocês possam ser o nosso diferencial e que a gente possa conseguir, com certeza, impulsionar a nossa comunidade. Lourival Moreira. Boa noite, Lourival. Diga aí quem você é, de onde você veio. Lembrando que o Lourival Moreira é um pré-candidato, então você fica antenado, porque ele vai falar um pouquinho aqui com a gente. E, com certeza, você, que é o nosso convidado, tem que participar, tem que perguntar, tem que compartilhar, porque eu acho que, só com iniciativas, a gente conversando com essas pessoas que, de alguma forma, vão entrar nessa luta, guerrida de 45 dias para a nossa eleição, e precisam de espaços justamente para a gente estar conversando e conhecendo um pouquinho melhor de cada um. Boa noite, Lourival. Boa noite, Eli. Boa noite aos ouvintes da Estação 26. É um prazer estar falando aos nossos queridos moradores de Ceilândia, cidade do qual completou, neste ano, 48 anos de idade, e eu cresci dentro dessa maravilhosa cidade. Então, um cordial boa noite para todos os queridos ceilandeses e agradecer a você a oportunidade de nos dar, de nos apresentar para os nossos queridos ceilandeses. Ó, e falando uma coisa, hein, gente? Nós estamos de vermelho aqui, mas nós não representamos nenhum partido. Então, fiquem calmos, tá bom? É só mesmo... Foi apenas um... Acabou que a gente compartilhou as mesmas cores. Mas, antes da gente começar aqui com o nosso amigo Lourival Moreira, ele que é morador... Foi morador de Ceilândia, né, Lourival? É morador de Ceilândia, né? Eu continuo sendo morador de Ceilândia. Eu sou um dos primeiros moradores de Ceilândia. Chegamos aqui e a Ceilândia foi fundada na década de 70, 71. Então, completou no ano de 2018, a Ceilândia completou 48 anos. E eu estou dentro desses 48 anos aqui dentro da cidade. Ou seja, então veio quase aí na construção da Ceilândia, né? Quase não, no início da construção. No início mesmo. No início da construção. Começou em 79, não foi? A Ceilândia veio para cá em 71. No início do ano. Janeiro de 71. Você veio para cá no início de 71. Nós consideramos o aniversário da Ceilândia no dia 27 de março de 71. Foi o primeiro aniversário de Ceilândia. Tá. Então, gente, antes eu vou mandar uma bronca aí, porque a gente teve o Superior Tribunal Federal, né? Decidiu incluir o aumento de 16,38% para ministros do orçamento de 2019, para o orçamento de 2019. Então, seria... Eles sairiam de 37 mil como salário base para 39 mil. Então, aí eu fiquei pensando, gente, quando eu vi essa matéria hoje, quando eu li aí nas mídias locais sobre isso, como é que você... Eles conseguem, com essa facilidade gigantesca, né? De impulsionar os aumentos, né? E a gente tem aí classes representadas e que precisam tanto de aumento, que é a classe da área da saúde, a classe, não vamos dizer, as categorias, né? Da área da saúde. Nós temos aí também a área de segurança pública. Nós temos aí a educação. Nós temos aí servidores que lutam por aumento e que têm tantas dificuldades, tantas barreiras. E, sem falar isso, também os trabalhadores das empresas particulares, que também enfrentam uma grande luta junto aí com os empresários para poder conseguir aumento, que é o caso dos vigilantes. Então, a gente vê aí esse pessoal, todo mundo brigando sofridamente para conseguir um aumento. E a gente vê uma notícia dessa, onde a gente vive um momento aqui da área da economia tão dificultoso, em que a gente não poderia nem estar falando mais de aumento para... Principalmente quem já está tão bem, com o bolso tão reforçado, né? Enquanto o pobre, realmente, que estão dessas classes mais... Como diz, são os que trabalham de sol a sol, né? Com grande. Não estou dizendo que os ministros não mereçam. Eu só estou dizendo que chega a ser injusto, porque é tão mais fácil para eles e tão mais difícil para a gente. Mas, lembrando que ainda isso depende do orçamento, né? E vai ser ainda aprovado, depende de aprovação pelo Congresso e depois da sanção também do presidente, né? Então, eles têm um caminho também a percorrer, mas a gente não está na época de falar de aumento, né? Para uma classe bem remunerada, sendo que a gente tem outras que estão lutando aí e que ainda não conseguiram chegar a um acordo com os seus sindicatos ou com o nosso governo local. E isso é muito triste. Mas eu espero que isso fique engavetado e guardado e que isso só realmente seja feito apenas em 2019. Não é isso, Moreira? O que você acha, Amine? O Moreira aí, referente a essa questão aí desse aumento de 33 mil para 39 mil aí para esses ministros aí. E o que você acha? Eu não acho. Eu vejo com muita estranheza esse pedido, né? Não é um aumento, é um pedido, isso foi uma proposta que o Supremo levou para o Congresso, claro, para que seja aprovado. Eu acho o seguinte, os poderes, eles têm autonomias, né? Os três poderes são independentes, mas tem que desidar em harmonia um com o outro. Sim, sim. Então, desde que o Judiciário chegue e propõe-se ao Congresso fazer-se um reajuste de 16%, certamente abre-se direito para que o Legislativo faça isso também. Judiciário, Legislativo e Executivo terem os mesmos direitos, não é verdade? Então abre-se uma janela para isso. Quando você fala o aumento de 16% para os juízes, não é para os juízes. Esse aumento, ele recai para toda a área jurídica, judiciária. Todos os poderes judiciários, federal, municipal e estadual, porque entra-se o efeito cascata. Então, todo servidor do Judiciário será contemplado com reajuste de 16% se for confirmado pelo Congresso. Ou seja, então acaba que o conjunto acaba se dando muito bem, né? Com certeza, exatamente. Enquanto o coitado que está lá de sol a sol, que é das outras classes que são menos empoderadas, estão aí sofrendo e não conseguem sentar sequer com o governo local. Exatamente. Nós estamos falando praticamente aqui da Ceilândia, que é uma cidade que temos o maior colégio eleitoral de Brasília, né? A maior cidade satélite de Brasília. Então, certamente, uma porcentagem muito pequena dos moradores de Ceilândia estarão, são funcionários do Judiciário. Então, serão contemplados com isso. A maioria aqui, talvez seja uma porcentagem de quase 100% que deve ter um vencimento abaixo de 3, 4 salários mínimos. Para haver um aumento de 16%, para quem já está no teto máximo, quer dizer, há uma conformidade muito grande aí, né? Com certeza, com certeza. Isso foi muito falado, bombou hoje nas mídias. E aí você faz uma reflexão. Que Brasil desigual é esse? Que Brasil desigual é onde? A gente tem aí tanta coisa aí na área social para se ajustar e a gente não consegue sequer, nem que seja uma pequena doação, seja em qualquer outra área aí, sem tanto calejar de pedidos, porque as portas são mais fechadas que abertas. Então, eu espero que isso ainda mude bastante, que a nossa comunidade ainda seja um pouco mais assistida, que a gente possa ter mais acesso na área de saúde, segurança e educação, que os salários sejam mais, de alguma forma, atendam, com certeza, os desejos das classes, de alguma forma. Mas é preciso que tenha espaço, é preciso que tenha espaço, é preciso que tenha diálogo, porque sem diálogo a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Só que tem momentos para algumas coisas e, às vezes, é um momento, de repente, de isso ficar um pouquinho congelado, né? Eu acho que nós estamos aí há dois meses aí das eleições, Então, eu acho que não é momento de a gente falar em aumento, viu, gente? Seguem a dica, porque aumento não dá para falar. Se não dá para falar para todos sobre aumento, então vamos congelar e deixar isso para falar depois. E, Lorival, me conta, me diga como foi a sua trajetória aqui na Celândia, quando você veio para a Celândia. Pois é, Eli, eu cheguei em Brasília ainda muito criança, praticamente cresci junto com essa cidade. Cheguei aqui, vindo do interior de Minas, sou natural da cidade de Pirapora. Chegamos em Brasília na década de 60. 66 foi o ano que nós chegamos aqui, ainda cidade bem pequena. Nossa primeira habitação foi no Núcleo Bandeirante, com o nome antigamente de Cidade Livre. Na década de 66. De lá, fomos para a Vila do EAPI. Talvez a Vila do EAPI você não chegou a conhecer, talvez você não tenha essa idade. Ela foi criada mais ou menos nessa década, no meio de 65, 66. Então, nós fomos para lá. E, na década de 70, com a radicação das invasões, foi criada essa grande metrópole, chamado Ceilândia. Hoje é a maior metrópole aqui do Planalto Central, né? E aqui eu cresci com a cidade, convivendo com os ceilandenses. Aqui eu comecei os campinhos de pelada, jogar futebol. Me tornei aqui um jogador profissional, ainda com a idade bem baixa. E comecei toda a minha trajetória. Os time de futebol, os amadores, a Ceilândia da cidade foi crescendo, foi crescendo. E veio depois o Ceilândia Esporte Clube, onde nós começamos, saímos do Amador e formamos o Ceilândia Esporte Clube. Você foi presidente, né? Não, não fui presidente. Não, presidente? Eu fui atleta. Foi atleta. Eu fui atleta do Ceilândia, um dos primeiros atletas do Ceilândia. Foi um dos... Tive o prazer de fazer a inauguração do Estádio Abadião. Naquele ano, nós tínhamos como administrador aqui a Maria de Luz de Abadia. Maria de Abadia, é. Maria de Luz de Luz. Isso. Foi a nossa primeira administradora de Ceilândia e ficou aqui por um bom tempo. E tivemos a oportunidade de inaugurar o Estádio Abadião. Ainda na época, ainda bem jovem. E eu consegui, jogando futebol, e consegui trabalhar em um concurso que eu fiz para a Câmara em 1980. E sou funcionário da Câmara Federal desde 1981. Nossa! Morador de Ceilândia esse tempo todo. Toda a minha família mora aqui. Então, é um prazer muito grande falar para esse público de Ceilândia, onde todos conhecem aqui, por Moreira. É uma das razões de que eu lancei a minha pré-candidatura e usaremos o nome de Moreira. Porque é o meio em que eu convivi, que eu cresci e que fiz grandes amizades aqui. Que bonito. Que bonito. Muito bom. Vou mandar um abraço aqui. Já tem um pessoal que está entrando online aqui, mandando um recadinho para o Moreira. Vou mandar um abraço aí para o Marzinho. Boa noite, Marzinho. Obrigado por você estar aqui conosco nessa noite. A gente tem ali o final 99 e 43. Não dá para saber o nome dele. Mas ele faz uma pergunta aqui para a gente. Ele queria fazer uma pergunta. Como o nosso amigo pré-candidato, Lourival Moreira, ele concilia ser pai hoje e com a pré-candidatura? Quem fez a pergunta, por favor? Não falou o nome. Ah, não disse o nome. Em primeiro lugar, eu peço desculpa aqui aos nossos telespectadores que estão assistindo aí, inclusive os moradores de Santa Maria. Eu disse aqui, citei a Ceilândia, apenas a cidade da minha origem, mas eu, como desportista, como hoje é presidente de um clube de futebol profissional, como vice-presidente da Federação de Brasília, eu posso dizer que eu tenho residência em toda a cidade satélite de Brasília. Então, sou fundador aqui da cidade, moro desde o início, mas eu tenho amizades e circulo em todas as cidades. Quero mandar um abraço a todos os meus apoiadores de Santa Maria, do qual nós estamos fazendo um trabalho muito bonito. eu agradecer a todos eles e mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui. Ah, sim, a pergunta. Ele quer saber de você... É que nós estamos aqui, gente, com um amigo aqui que está perguntando ao Lorival Moreira, que é pré-candidato a deputado frital, como ele concilia ser pai com a pré-candidatura. Verdade. Eu, como pai e pré-candidato, eu sou pai de um jovem, Marcelo, fui pai muito cedo. Então, ele já é uma pessoa, já com uma idade, já passou da sua infância, da sua adolescência. Para mim, é até muito importante, é um apoio que eu tenho, é um grande auxiliar, um grande pai e filho. Nós somos amigos, em primeiro lugar. São muitos amigos e me orientam às vezes. Estamos sempre conversando. Quando eu lancei a minha pré-candidatura, eu fiz uma reunião com a família. Não foi nem para pedir permissão, foi para comunicar. Acho que a decisão foi minha, eu tomei a decisão isoladamente, mas devei e fiz uma reunião com a família só para levar conhecimento deles, que eu estava lançando a minha pré-candidatura a deputado distrital pelo PTB. Então, a família aceitou muito bem. E o Marcelo é um guerreiro nessa minha pré-campanha. O Marcelo é seu filho? O Marcelo é meu filho, o Marcelo Rodrigues. Ou seja... Sim, o Ielto está dando aqui a orientação aqui para a gente, tá? Vocês que estão fazendo a pergunta, gente, seria interessante vocês estarem mandando pelo menos o nome embaixo, porque, às vezes, a gente não tem o nome de vocês aqui, até mesmo porque são pessoas novas que estão entrando no nosso WhatsApp. E ficaria melhor para mim também estar falando aqui quem são vocês, né, que estão fazendo a minha pergunta aí. E só para completar, Eli, é citar o nome e a cidade, porque o Moreira, eu citei aqui a cidade de Ceilândia, a minha origem, mas Moreira é um pré-candidato por Brasília, não por Ceilândia. Tanto é que eu tenho uma base muito forte em Santa Maria, estou construindo uma base muito forte no Gama, Planaltina. Então, Moreira é um candidato para o Distrito Federal, não é para legislar por Ceilândia, nem por Santa Maria, pelo Gama, toda a área. Como, às vezes, as pessoas me perguntam qual é a minha bandeira. Quem trata de um segmento é sindicalista. Eu quero ser um legislador, então eu tenho que abraçar todas as causas. Então, eu sou um despostista, eu sou um jogador de futebol profissional, eu sou um presidente de clube profissional, eu sou um policial legislativo aposentado, então eu sou da área de esporte, eu sou da área de segurança, tenho familiar na área de educação, na área de segurança, então vocês têm um pré-candidato que olha para todas as categorias, todos os segmentos e todas as cidades satélites. Que ótimo, isso é muito bom, acho que tem que ser dessa forma, viu, gente? Nós temos mais uma pergunta aqui do final 2259, que também fez uma pergunta parecida, que eu gostaria de saber do Lourival Moreira, como ele faz para desempenhar função de pai no século XXI. A gente vai responder essa pergunta já já de como é ser pai no século XXI, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui rapidinho para o Moreira, para a gente entrar nesse assunto de como ser pai no século XXI. Moreira, qual foi o motivo que te levou a sair como pré-candidato a deputada distrital? Qual foi o motivo? Muito bem, excelente pergunta. Eu tenho 35 anos de Congresso Nacional, de funcionário da Câmara dos Deputados, então acompanho a política há mais de 30 anos. Qual foi o motivo, a razão? Nós hoje temos, em Brasília hoje, um estado de calamidade, isso às vistas de todos nós, saúde, educação, segurança, então chegamos no limite. E é muito fácil você só fazer críticas, sentar na mesa de um barzinho para criticar governador, deputados, senadores, governador, mas nós temos que ter iniciativa. E quando eu tive o convite do PTB para sair pré-candidato, eu abracei por quê? Porque eu entendo que nós temos que ter atitudes. E eu quero fazer parte de uma transformação. Nós achamos, nós já sabemos, não, nós temos que fazer. Nós é que temos que mudar o cenário que temos em Brasília hoje. Então, até a pergunta muito boa que vem para os pais também. Nós temos que orientar os nossos filhos agora com esse voto da juventude de 16 a 18 anos. É facultativo, mas é importante que esse jovem vote, porque nós temos que mudar a Brasília. E essa juventude é que tem que governar o nosso país e governar a nossa cidade, o nosso estado. Então, eu tomei essa decisão exatamente. E a juventude tem que participar, não é? Quero fazer parte desse movimento. O nosso partido traz uma proposta de uma renovação geral, estrutural, tanto na Câmara Federal como na Câmara Legislativa e no governo local. Nós não podemos entrar em 2019 com um governo tão desorganizado como está passando no momento. Brasília não merece isso. Então, nós é que podemos mudar. Então, eu quero fazer parte dessa transformação. Estou convidando todos os eleitores de Brasília para que nós possamos fazer essa mudança. É competência nossa. Não podemos esperar para o judiciário, para o eleitor que tem a arma para mudar e para transformar o Brasil em uma cidade melhor. E tornar os dias, com certeza, com a perspectiva de futuro sempre crescente. Moreira, me diga uma coisa. Como é ser pai? Vamos lá para a pergunta que fizeram aqui, do final 22, 2259, foi isso, não é? Como ser pai no século XXI? Como ser pai no século XXI? Qual a diferença de ser pai no século XXI? Eu sou pai antes do século XXI. Eu acredito que hoje, com esse desenvolvimento, com esse avanço da tecnologia, é mais difícil você ser pai ao século XXI. Porque nós pais, a vocês pais que têm ainda, pais mais jovens, essa informática, esse avanço informático, traz um risco muito grande. E nós temos que ter um cuidado muito grande com essas crianças. Porque eu, por exemplo, uso o telefone meu para me fazer ligações e receber. Não tenho muita habilidade. Mas você vê crianças hoje de 4 anos de idade, já dominam, já entram e manuseiam o celular com grandes... Ou seja, tem algumas limitações. Pois é. Então, isso é muito perigoso. Porque hoje está muito complicado as crianças, muito jovens e muito inteligentes. Então, nós temos que ter muito cuidado. As crianças estão no telefone, nas salas de aula. Então, para o pai, é mais complicado nesse século, porque as crianças parecem que têm um desenvolvimento maior, conhecimento, aquele negócio todo. Então, tem que ter muito cuidado. Requer um cuidado muito maior. Olha só, o nosso amigo Tajan L. Leonel. Obrigado, Tajan, por estar participando aqui conosco. Foi ele que fez a pergunta, viu, Moreira, referente de como ser pai com uma pré-candidatura explodindo. E ele é lá de Santa Maria Sul. Manda um abraço aí para ele, Moreira. Tajan é um grande guerreiro, é um companheiro nosso. É um dos grandes líderes que nós temos lá, que está nos apoiando, está fazendo um trabalho maravilhoso junto com a nossa equipe. A você, Tajan, toda a nossa equipe, todos os companheiros coordenadores da nossa campanha. Um abraço a todos. Muito boa a sua pergunta. Você, bem mais jovem do que eu, é claro, você tem que ter um cuidado maior exatamente com os filhos, porque certamente são bem mais jovens e estão com uma evolução muito maior. Sim, com certeza. Tem que ter muito cuidado. E o patrão, o patrão da família, hoje em dia, a gente tem pais já mais soltos, mas antigamente os pais eram regidos pela severidade dos princípios, não é isso? É verdade. E substituído, e ao longo do tempo, isso foi substituído por formas diferenciadas. As famílias procuram hoje se reorganizar devido ao trabalho duplo do pai e mãe. O pai e a mãe têm que se dispor, muitas vezes, para trabalhar e passar horas fora de casa, principalmente os pais que têm jornadas de mais de 48 horas de trabalho. E isso, com certeza, mudou muito o pai no século XXI, porque o pai que era regido no século XX, ele era voltado mais para as tarefas, de alguma forma. Então, assim, segundo o flocório de civilização ocidental, o pai tem uma relação ao nascimento dos filhos, basicamente em três funções. Isso, conforme o flocório ocidental, tá, gente? O pai, ele tinha a relação de nascimento com os filhos basicamente em três funções. Qual que era a função? Uma das funções era fecundar o óvulo e esperar ansiosamente a maturidade, né? A maternidade, perdão. E o segundo era prover as necessidades materiais da família, só que, hoje em dia, a gente vê que vai muito além disso. Então, o pai, ele não tinha aquele negócio de levar a mulher no médico, dividir ali as horas trabalhadas com os filhos. Então, era um homem mais voltado apenas para o trabalho. Ele não era esse homem voltado para essa área familiar. Hoje, o pai, ele é voltado para a área familiar, não é, Moreira? É, exatamente. Exatamente por esse excesso da internet e tudo. Então, o pai pode estar no trabalho, estar sempre falando com o filho, tem essa facilidade, né, de estar em contato. Na nossa, na nosso século passado, não havia toda essa mobilidade, né? Às vezes, o pai saía cedo sem ver o filho, chegava à noite tarde do trabalho, também não via o filho, só viria o filho no final de semana, no final de semana. Hoje, ele está diariamente em contato com a criança, né? Isso é bom. Hoje, o pai já exerce a paternidade, acompanha a mulher nos exames, ele se preocupa com a segurança material e psicológica da família, né? Mas só que o problema é que, o que a gente percebe é que a intimidade dos pais com os filhos também acabou provocando um problema aí que muitos pais acabam deixando os filhos sem limites. E nessa questão dos pais contemporâneos, que acabam deixando as famílias sem limites, a gente tem um excesso aí de liberdade e, muitas vezes, também, esse pai que trabalha mais de 48 horas, 72 horas, ele acaba tendo problema com os filhos por causa, muitas vezes, os filhos ficam rebeldes, né? Ficam frustrados por não estar com a presença do pai. É verdade. E acabam tendo tédio, fracasso, escolar, e estão sempre na busca desmedida de prazeres e é onde acabam se envolvendo em droga. Então, o que você acha que... o que é mais difícil ser pai hoje no século XXI? Exatamente esse controle com as crianças, porque a criança hoje, muitos... A criança hoje, parece que o índice de inteligência das crianças vão se evoluindo a cada dia, né? As crianças saem já muito espertas nessa faixa etária, bem jovem ainda. Então, o pai tem que ter muito cuidado com todo esse auxílio da informática, e tem que estar acompanhando a criança direitinho, porque a criança sai para a escola com o telefone, tem que estar acompanhando, tem que saber o que a criança está falando, o que está fazendo, né? Tem que ter um cuidado muito maior, muito maior mesmo. Então, é isso aí, gente. Olha só. O Moreira, ele dá uma dica aí que realmente o pai tem que estar mais atento. O pai contemporâneo do século XXI tem que estar mais atento. Eu vou ler uma... temos uma pergunta bem importante ali da Érica Ney. Érica Ney, obrigado por estar participando aqui com a gente, tá? Você que é da Santa Maria Sul. Mais uma aí, uma pessoa aí que tem apanhado aí, de alguma forma. Lorival Moreira. Atualmente, o número de feminicídios tem aumentado em todo o Brasil. Feminicídio, para quem não sabe, você que está aí antenado com a gente na rede social, né? Que ainda não conhece bem a palavra feminicídio, que são os crimes praticados aí, muitas vezes induzidos pelo ódio, né? Entre o homem e a mulher. Então, assim, o ódio dos gêneros entre a mulher para o homem. Então, assim, isso é o feminicídio, né? Então, aí a Érica está dizendo que o feminicídio tem aumentado muito, né? Você tem visto esses casos de feminicídio na televisão. Você que já foi ativo na política legislativa, e provavelmente já teve conhecimento de várias ocorrências desse porte, qual é a sua visão, Moreira, sobre esse aumento nesses tipos de casos? O aumento do feminicídio que está realmente sendo, com certeza, um problema nas nossas capitais, nas nossas cidades, né? E que tem realmente aumentado muito. Como você vê? Toda essa situação, ele, vem exatamente da situação, dos graves problemas que o Brasil atravessa, essas crises, que todo mundo só sabe dizer crise. Então, tudo isso cola a bola com isso, para isso. Porque isso é a falta do desemprego, há o desentendimento entre as famílias, entre o casal, há a falta de recurso. Gera tudo isso. Aumentou muito mesmo Brasília. E, claro, isso é... Vem da... É um problema educacional, vem da educação. Como o nosso país hoje... Nós estamos hoje numa situação complicada na área de saúde, na área de segurança. Por isso é que está se tornando cada vez mais... O índice só aumentando nessa situação. Exatamente por isso. Acredito que muitos entendimentos entre casais, né? As pessoas se casam muito cedo, fazem família muito cedo, e depois entram no conflito. E há essa conformidade, entendeu? Ou seja, ser pai também no mundo contemporâneo hoje, muitos pais não estão prontos para poder... Exatamente. Ter uma família, felizmente, manter uma família, por causa que já não é tão fácil plantar um arroz, um feijão, uma batata, como meus pais falavam, no quintal de casa. E você tem que sair para poder conseguir um trabalho fora. Antigamente, pelo menos, muitos praticavam o plantar, né? No fundo de quintal. Então, pelo menos, a questão da fome já era... Tinha uma forma de se trabalhar a questão da fome, que era muita plantação. E quando meus pais vieram para cá, eles tinham ainda também, Moreira, essa mania de fazer plantação no quintal de casa, que era com bananeira, principalmente fazer as hortaliças, plantar muitas árvores frutíferas. Então, assim, hoje em dia, o jovem, que muitas vezes assume uma família, ele não está pronto. Porque hoje já não tem essa... Era uma facilidade, mas era só uma facilidade para a sobrevivência. Hoje, realmente, o jovem tem que, primeiro, ter condições para poder estar trabalhando, ele tem que sair de casa e, muitas vezes, não estar estruturado. Então, isso também é um problema do mundo contemporâneo, né? Pais, jovens e cedo, né? Eu acho que é uma das grandes consequências, exatamente. o jovem se casa muito cedo. Nós estamos hoje, em Brasília, o maior índice de desemprego. Tudo isso traz essa violência. Dentro de casa, dentro de lá, os entendimentos dentro do casal. A mulher tem que se virar, tem que sair, às vezes, para trabalhar, porque, às vezes, é mais fácil ela conseguir um trabalho de diarista do que o próprio esposo. Às vezes, mesmo tendo uma boa qualificação, você não tem oferta de trabalho. Então, quando faltam as coisas em casa, começam os atritos, começam as brigas, as divergências e é onde acontece, às vezes, a grande maioria dos grandes crimes praticado dentro dos lares, exatamente por esse desespero, esse falso de controle, essa situação em que se passam as pessoas, né? Sim. Olha aqui, gente, nós temos aqui também o Pablo. Foi o Pablo da última vez ali? Elton, não, né? A Mariane Gama. Mariane Gama, agradecemos você. Você tinha citado anteriormente a Erika Ney, tinha feito uma pergunta ou só uma observação? Não, a Erika Ney, ela fez a pergunta, você já respondeu a pergunta. Ah, sim. É que a gente está acompanhando aqui, viu, gente? Nós estamos acompanhando aqui o pessoal que está entrando e já mandando as perguntinhas aqui para o nosso amigo. Moreiro, o que você tem em mente para tirar os jovens e adolescentes das ruas, afastando assim eles das drogas? uma vez que você vinha a disputar a eleição, você que hoje é bom pré-candidato, né? Você pensa o que você acha hoje de tanto o excesso de drogas no nosso Brasil e como você acha que os governantes que vierem ser eleitos podem estar trabalhando essa questão das drogas nas cidades satélites? Pois é, Elie. Eu sou um defensor do esporte. Por quê? O meio mais fácil de uma socialização é através do esporte. Eu trabalho, por exemplo, sou presidente de um time de futebol profissional e incentivo muito as escolinhas de futebol porque você tira a criança da rua, você dá a ocupação para essa criança, evita a criança de estar solta na rua. Hoje, a grande maioria de mães solteiras, às vezes, tem que sair para trabalhar, não tem com quem deixar o filho. Creche, o governo não está oferecendo. Nós temos hoje milhares de crianças que... Nós temos hoje um índice de 4 mil crianças hoje nas ruas porque o governo não oferece creche para essas crianças. Crianças de 4 anos de idade hoje, nós temos 4 mil crianças hoje sem escola porque não há vaga nas escolas públicas. Não há creche para colocar as crianças e essas mães têm que sair ali para trabalhar. e essa criança, se não tiver ocupação, vai para a rua e se torna um delinquente muito cedo. Então, eu motivo muito as escolinhas, formação de atleta porque tira a criança da rua, dá ocupação para essa criança. Quando você tem uma escolinha de futebol, não é para fazer atleta, fazer craque, é para fazer cidadãos. Então, é uma bandeira em que, sendo eleito, se Deus quiser, é uma das bandeiras que eu defendo, é a prática do esporte, porque é o único meio da socialização, porque você não tem diferença de cor, de situação social. Ali, dentro do futebol, são todos iguais. Então, é como eu vejo um caminho mais fácil para a socialização de criança. O esporte tem essa grande magia de estar resgatando nossos jovens, principalmente na cidade satélite, que a gente sabe que o mais próximo da garotada, principalmente a garotada masculina, geralmente é o futebol. Na cidade satélite, a criança não tem o que fazer. O pai não é sócio de um clube, não tem aonde levar a criança. A criança não tem teatro, não tem cinema, não tem nada. Então, é importante esses centros esportivos. Ainda também, eu acho, é uma opinião minha, viu, pessoal? Acho que é importante a gente pensar também de uma forma também, não só quando a gente pensa no esporte, mas é um esporte para meninas, mas a gente tem que fomentar mais o esporte para as meninas, porque a gente tem muitas meninas na nossa comunidade e que ainda estão ficando ansiosas em casa. Mas, antes disso, a gente vai falar aqui mais um pouquinho. O Mazinho, o Mazinho está mandando um abraço a você, minha amiga e colega apresentadora do programa, Papo Reto. Obrigado, Mazinho, obrigado de verdade pelas suas palavras. Vejo o crescimento a cada programa. Parabéns também ao seu convidado. Ele mandou parabéns para você, tá, Moreira? Muito obrigado, Mazinho. E ao nosso diretor, Yelto. Ah, gente, falar do Yelto, né, ele realmente está fazendo uma diferença aqui na... Você, viu, gente? Você que mora aqui na Selândia, dê valor aí à nossa Rede Estação 26, porque a Rede Estação 26, veio para ficar e trazer, com certeza, aí uma ideologia de se trabalhar a comunidade com inteligência, se trabalhar a comunidade com mais espaço, que é o que estava faltando, porque nós temos muitas rádios comunitárias, só que a gente sabe que algumas acabam não tendo tanto tempo, às vezes, até suficiente para poder promover um espaço a todos, né? mais aqui na TV Estação 26, com certeza, você terá esse espaço. Obrigado, Mazinho, obrigado pelas palavras aí. Nós temos ali, boa noite, Moreira, quais os conselhos você daria aos jovens que querem ser pais? Ótima, ótima pergunta, quem fala é o Cacá de Santa Maria. Obrigado, Cacá, olha só, mandar um abraço para o pessoal de Santa Maria, que eu estou achando muito bonito, o pessoal de Santa Maria, todo mundo participando aí com um grande entrosamento. Então, ele está perguntando para você, Moreira, qual é o que você manda aí para os jovens que querem ser pais, o conselho que você manda para eles? Pois é, o Cacá, um abraço ao Cacá. Cacá é um grande batalhador, trabalha com uma escolinha de futebol também em Santa Maria, é um colaborador da nossa pré-campanha, a deputada, e, Cacá, você está de parabéns com o trabalho que você faz aí. Essa é uma das nossas grandes motivações, é isso, é você tirar essas crianças da rua e você fazer esse trabalho muito bem. Parabéns pelo seu trabalho, saiba você que tem um companheiro ao seu lado e que vamos defender isso e vamos trabalhar nessa área, porque é importante. Ser pai hoje, temos que ter exatamente esse cuidado. Em primeiro lugar, eu fui pai muito novo, tive dificuldades, ainda não tinha, ainda trabalho, ainda, e aconteceu. Então, para ser pai, o conselho que eu dou é que primeiro vamos procurar se estabelecer, ter uma segurança, ter um suporte para depois poder criar o filho com dignidade, com desejo que tenha para satisfazer essa criança, levar essa criança educada, dar uma educação boa, condigente. Então, isso é importante. Primeiro, acho que temos que pensar em estabelecer socialmente para depois ter o filho. Isso é importante. Um ótimo conselho, viu, gente? Nós temos aí a nossa amiga Camila Moreira, sobrinha, diretor do Sul, direto do Sul. A Camila Moreira, que acho que é sua sobrinha, a Camila Moreira, querida Camilinha. Ela fala diretamente do Sul, ela diz o seguinte, o pai hoje tem as mesmas responsabilidades que a esposa Nolar, está junto na criação dos filhos, faz compras, troca fraldas, ajuda nas tarefas escolares, transporta as crianças. O que você tem a dizer sobre esse pai? Esse pai hoje, que de alguma forma, ele acaba dando esse suporte para a família. O que você tem a dizer desse pai hoje, que faz tudo isso? Esse pai que realmente é comprometido com os filhos, que vai para o mercado, esse pai que transporta as crianças para a escola. O que você tem a dizer sobre esse pai? Em primeiro lugar, vamos parabenizar aqui a Estação 26, temos aqui pessoas falando conosco de tão distante. Camila é a minha sobrinha de coração, de muito amor, está em Porto Alegre. Um abraço, Camila. Você vê a importância do seu programa, muito importante essa nossa vinda aqui, entendeu? Ótimo. Camila é isso. O pai hoje, o homem hoje, ele é um parceiro. Hoje, a mulher hoje está, hoje a mulher brigou tanto pela igualdade e ainda não chegou ainda a essa igualdade, mas está chegando. Nós já temos aí, já tivemos o presidente da República, nós estamos agora trabalhando na nossa chapa aqui para eleger uma governadora em Brasília, que será a primeira governadora eleita por Brasília. Com certeza, a nossa coligação está trabalhando para isso e os nossos eleitores de Brasília que vão decidir quem é que eles vão querer para eles lá governar Brasília em 2019. Então, é isso, esse compartilhamento de esposo e de esposa tem que estar alinhado, não é verdade? Nós temos mais uma participação aí de São Sebastião, você que está aí com a gente, São Sebastião, que também está acessando a rede TV Estação, obrigada por estar aqui conosco. São Sebastião, em peso com você, Moreira, Moreira na cabeça. Que bom, que pena que você não mandou o nome, mas é... Ah, tá, sim, já vi aqui. É o Pablo Fernandes, morador de São Sebastião. Que bom, Pablo. Até peço desculpa aí, porque, às vezes, quando você começa a citar as cidades em que você trabalha em que você convida, às vezes você pode cometer a injustiça de não citar uma ou outra, como são tantas, né? Por isso que eu disse, eu não sou um pré-candidato por Ceilândia, nem por Santa Maria, por todo o Distrito Federal, porque, graças a Deus, eu tenho um bom entendimento com toda a cidade, tenho entrada em todas as cidades satélites, tenho amizade em todos os lugares. Isso é muito bom. Isso está provando o conhecimento que a gente tem, o trabalho que a gente tem, a biografia que a gente tem dentro de Brasília. Isso, você está falando como morador de Ceilândia, mas que tem um pleno conhecimento de todo o Distrito Federal e reconhece toda a situação de todas as cidades. Moreira, o que você acha hoje dos três eixos principais no nosso governo local? Saúde, segurança e educação. O que você acha desses três eixos hoje no nosso governo local? Primeiramente, vamos começar pela segurança. Por ser uma agência de polícia, vamos começar pela segurança. Eu acho que segurança e saúde, estão em sintonia, têm que estar juntos. Brasília, hoje, lamentavelmente, lamentavelmente, falar de segurança, saúde e educação, não é difícil falar desse eixo, porque nós não temos nada disso em Brasília hoje, infelizmente. Por isso é que nós, do PTB, estamos trazendo essa, estamos fazendo esse convite, trazendo essa nova proposta para o leitor de Brasília para nós mudarmos isso. Nós é que temos que mudar esse cenário. Segurança em Brasília hoje é um caos total. O trabalhador sai de casa de manhã para trabalhar, aquele medo de estar na parada do ônibus, quando volta à noite, já vem preocupado se será que vai conseguir chegar em casa, ao descer da sua parada até a sua residência, como vai ser. O cidadão em Brasília hoje não pode estar na porta da sua casa com o telefone, que ele é assaltado. O pai que vai deixar a criança no colégio vai assustado com medo de parar o veículo na porta do colégio e ser assaltado ali. Nós estamos hoje, Brasília hoje, é uma grande metrópole, nós estamos hoje com uma deficiência na área de segurança terrível, porque, segundo as estatísticas, nós temos uma deficiência enorme na área de segurança, porque a cidade vai crescendo e o efetivo continua sempre o mesmo. Então, a polícia hoje não consegue dar segurança a toda a cidade. Então, essa área é terrível. Na área de educação, não foge a regra. Nós temos hoje, por exemplo, várias creches, mais de 30 creches são fechadas. Então, você vê o seguinte, essas mães, e muitas delas mães solteiras, às vezes mães que necessitam trabalhar, têm que sair durante o dia para trabalhar, para trazer alimentação para a criança, não têm uma creche para deixar o seu filho, têm que deixar com a vizinha, têm que deixar em casa, ou deixar com um irmão mais velho para cuidar. Então, essa criança fica isolada. Isso é terrível. Infelizmente, nós não temos. E, esses três eixos são fundamentais. E Brasília, hoje, está em um caos total. Então, essa é uma proposta. Vamos mudar. Nós não podemos permitir que 2019 continue como está. como está. E, com certeza, o eleitor, ele é o maior eixo principal dessa mudança. E ele é quem pode mudar, ele é quem pode fazer essa transformação. Nós estamos convidando a todos vocês, eleitores. Ele tem que ter consciência do que ele realmente precisa. Ele tem que ter consciência para onde que nós temos que abrir, aliás, para onde que nós temos que caminhar e abrir a primeira porta. Exatamente. e para se abrir a primeira porta só se abre com consciência, não é isso? É verdade. Vamos mandar mais um abraço aí para o nosso amigo Salmon Oliveira e Pablo Fernandes, que é de São Sebastião, mais um pessoal aí seu, Moreira. E eles mandam um abraço, ele falou bem assim, manda um abraço aí para a galera de São Sebastião. Querida São Sebastião, pois é, um abraço a todos de São Sebastião, com certeza estaremos aí a partir do dia 15, dia 16, que será, iniciará-se a campanha eleitoral. Se Deus quiser, a todos vocês de São Sebastião estaremos aí junto com vocês, levando para vocês a nossa proposta, a nossa vontade de poder fazer essas transformações que nós vamos fazer no dia 7 de outubro para que nós podamos ter uma Brasília melhor. Sim. Nós temos uma amiga que está entrando aqui que ela vem com uma pergunta realmente bem bacana, é o final 68, 58. Manda seu nome, querida, para a gente estar falando aqui. Ah, o Nilma, perdão, acabei de ver aqui. O Nilma. Moreira, hoje a gente vê que pouco se fomenta nas escolas a educação física. e a gente, principalmente nós, eu digo, a minha juventude, a sua, que foi mais intensa que a minha, com certeza. Verdade. Então, a gente tinha professores e educadores que incentivavam realmente a prática de esporte nas escolas públicas e também nas escolas particulares, mas que a educação física era muito fomentada. e como é uma forma de apresentar vários esportes para crianças. Ela estava perguntando aqui. Então, assim, o que você acha que a gente tem que fazer para incentivar essa volta, mas essa volta, eu diria essa volta mais intensa, porque hoje eu vejo, por exemplo, que temos crianças aí que vão para a escola que passam meses aí sem praticar um esporte, com um grande incentivo pela rede pública. Então, como a gente pode estar trabalhando, como esses pré-candidatos podem estar trabalhando, inclusivamente você, uma forma de estar buscando incentivar essa prática de educação física com mais intensidade nas escolas públicas. Perfeito. A Unilma é uma nora, esposa do nosso querido filho Marcelo, que eu citei agora há pouco. Uma educadora. Unilma, nós vamos trabalhar, e você sabe que essa é a nossa proposta. Por que eu digo que nós temos que criar, o governo tem que criar centros esportivos dentro das próprias creches, tem que ter isso, mas como não temos nem a creche, como vamos ter as quadras de esporte, nem isso, nós não temos nem a creche. As creches não temos, nós temos que ter, por isso que nós estamos pedindo e querendo uma renovação total na Câmara Distrital, exatamente para cuidar dessa área. Por que nós temos que criar centros esportivos, quadras de esporte para tirar essas crianças da rua? Esse é o primeiro caminho. Centros esportivos. E criar a quadra de esporte também, além de ser, logicamente, tudo que fomenta de alguma forma a área esportiva, ela vem para nos ajudar, mas a gente não pode esquecer que, além da estrutura, a gente precisa ter, com certeza, as coisas bem ajustadas, porque a gente não pode só ter estrutura, mas o educador, o professor... Exatamente. Quando você fala em formação de crianças e de categoria de base, é claro, você tem que ter um profissionalismo dentro desse acompanhamento dos profissionais dessa área. Porque a gente tem os centros olímpicos, não é, Moreira? Então, vamos falar um pouquinho aqui, já estamos chegando quase nas considerações finais, tá, gente? Nós temos aí os centros olímpicos, mas foi visto também nesse governo atual, longe de mim de estar jogando pedra em qualquer pessoa, mas aconteceu que em alguns centros olímpicos teve semana em que não tinha o professor, teve semana, tinha um centro olímpico, que acho que era na Samubaia, que ficou, eles ficaram sem usar a quadra durante meses, porque queimou um transformador e esse transformador não foi trocado em tempo hábil e o professor não podia dar aula na quadra. Olha só o cúmulo do absurdo. que a gente chegou, então, assim, quem acompanha bem as redes locais, quem acompanha bem os jornais locais, sabe perfeitamente todo, ao longo, logicamente, da nossa caminhada aqui com nossos pré-candidatos, eu vou estar sempre falando para vocês alguns casos, mas isso foi um caso realmente muito chato, assim, de se escutar, porque se a gente tem um centro olímpico, então esse centro olímpico tem que ter professor, não é isso? E se esse centro olímpico está sem funcionar por algum motivo, eu não sei de quem é a responsabilidade, se é da Secretaria de Esporte Direto, se tem a parceria, se a administração está envolvida ou não, mas alguém tem que estar observando o que está funcionando e o que não está funcionando, porque o que não dá, você ter a estrutura, você, às vezes, tem um professor, mas por causa de um problema, você não tem como funcionar. mas isso eu falei agora há pouco, você viu o seguinte, não é quando eu digo centros olímpicos, não é só ter os centros olímpicos, hoje nós temos em todas as cidades satélites, todas as quadras de esporte hoje totalmente destruídas. Se nós não temos nem a quadra em perfeitas condições para se praticar o esporte, você vai ter professor, se não tem professor nem nas salas de aula, nós não estamos tendo. Então, realmente, é um desmando muito grande, uma desatenção muito grande. nós temos um governador que parece que não se preocupa muito com isso. Eu digo isso por ser gestor de um time profissional de futebol e nós temos um campeonato hoje que o governador não se olha para isso. Nós temos o estádio mais caro do Brasil, que é Brasília, e não temos o incentivo para o futebol, para o esporte, não temos nada disso. Então, é por isso que nós estamos pedindo para que a gente faça essa reforma na Câmara Legislativa, porque é uma função, não vou culpar só o governador, é uma função da Câmara Legislativa, fiscalizar os atos do Executivo. Então, nós temos hoje uns representantes na Câmara Distrital inoperante, porque não se faz nada, não fiscaliza, não cobra do governo local, são inoperantes, são omissos, entendeu? Você, todas as cidades satélites que você usa, você vê todas as quadras destruídas. Aí você ainda, se não tem nem a quadra, você ainda acha que vai ter professor, é difícil, realmente. Inclusive, a minha quadra também, vou protestar, a minha quadra também está destruída, e eu já pedi, já solicitei, mas ainda não fui atendida, mas com certeza estou trabalhando para ser atendida logo. Eu faço o percurso em todas as cidades satélites, vou nesses campos de terra, de poeira, você vê a garotada lá nos campos de terra, de poeira, no meio dos tocos lá, porque quadra não existe, tudo destruído, então não temos nem a quadra. Agora, vê se nós vamos ter um atendimento de qualidade com o professor, com os instrutores. Não temos, infelizmente. com certeza, aí a gente já trabalha, né, a gente já trabalha. Bom, gente, nós estamos chegando aqui às considerações finais, eu vou fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar aqui a nossa rodada de perguntas para o nosso amigo aqui, Moreira, Lourival Moreira, ele que é pré-candidato a deputado distrital, você que está acompanhando, é importante que você realmente conheça um pouquinho do perfil das pessoas que estão, de alguma forma, entrando nessa caminhada para os próximos 45 dias logo, logo, né? Exato. Então, assim, quem mandou para a gente aqui foi a Vanessa. Vanessa, que ela é moradora de Santa Maria, e ela faz uma pergunta que querendo saber os projetos que, de repente, os pré-candidatos poderão estarem fazendo para melhorar a educação do Distrito Federal. No caso, o que você acha? Como a gente pode melhorar a educação? Você falou um pouquinho da educação, mas só reprisa um pouquinho aí como a gente pode estar buscando essa melhoria na área da educação para um futuro, né? Nós, como cidadãos e, logicamente, os pré-candidatos que estão saindo aí para logo, logo, estar falando um pouquinho sobre as suas propostas, né? É verdade. Em primeiro lugar, um abraço, Vanessa. Realmente, o pessoal de Santa Maria está todo mundo atento aí acompanhando, isso é bom. primeiro lugar, na educação, nós temos que fazer exatamente, em primeiro lugar, vamos fazer uma reforma estrutural na Câmara Legislativa para que esses candidatos, pré-candidatos hoje que entrarão lá no dia 1º, tenham esse compromisso com as comunidades para fazer essa renovação. A educação hoje está um caos, então nós temos que começar lá de baixo, começar das creches, começar dos centros esportivos, das quadras de futebol, dinheiro para isso tem. pode ser desviado para outros casos, mas dinheiro tem. Esse negócio do governo dizer que não tem dinheiro para reformar escolas, reformar quadras de esporte, para contratar professores, é conversa. Tem sim. Entendeu? Então, a primeira coisa, nós temos que colocar alguém na Câmara Legislativa que tenha compromisso com isso. Sim. Esse é o primeiro passo. Para isso, dia 7 de outubro, vocês têm esse compromisso de vocês colocarem alguém que tenha compromisso com vocês. Sim. Entendeu? É isso que tem que se fazer. Esse é o primeiro passo. E, Elton, eu vou dar uma lidinha nesse último número. É 2328. Moreira, boa noite. Quem é essa pessoa aí? Catiane. Catiane Gama. Você tem projeto de inclusão? Sim. Olha aqui, gente. Ele falou já sobre a área de esporte. Ele, como qualquer outro cidadão, lembrando que Moreira é um pré-candidato, ele falou aqui um pouquinho da importância da área de esporte na nossa cidade, que a gente precisa fomentar a área de esporte, também. E fomentar, quando a gente diz fomentar, é também trazer profissionais para estar... Não é só ter estrutura, mas também ter um profissional para, de alguma forma, estar ministrando as aulas. Exatamente. Tem que ter um profissional, exatamente, para que a criança seja orientada desde o início para a formação. Claro, primeiramente, educacionalmente. A criança, quando ele está no esporte, nas escolinhas, em primeiro lugar, é a educação. O esporte, o atleta, vem com o tempo. Primeiramente, é tratar o lado educacional, porque a criança que está praticando esporte, ela está fora das ruas, fora da marginalização, então, ela tem ocupação. Ou seja, a educação... A educação é a base de tudo. Isso é a base de tudo. Exatamente. Então é isso, gente. Foi um bate-papo, foi um papo reto aqui, diretamente com o nosso amigo Lourival Moreira. Nós já chegamos nas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a você que esteve hoje aqui conosco, participando do nosso Papo Reto Comunitário, Eli e Margarida, e que você possa acompanhar nossos programas nas terças e quintas-feiras às 19 horas. Lembrando, terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas, você poderá estar conosco. Nós traremos ao longo desses próximos dias aí, desses próximos dois meses aí, algumas pessoas que vão estar disputando aí as eleições, os pré-candidatos vão estar apresentando como pessoa, né? É uma forma da gente estar mostrando aí para o nosso eleitorado que é preciso ele se antenar, é preciso ele conhecer quais são os candidatos da cidade e a gente faz parte desse processo. Eu vou mandar um grande abraço para todos os pais, que domingo se aproxima aí o Dia dos Pais, né, Moreira? Segundo o mês do mês, é. Você que é pai também, quer mandar alguma consideração? Vamos mandar uma consideração. Primeiramente, vamos agradecer a você ali por nos dar, abrir o espaço para que nós possamos falar com todas as nossas comunidades. Estamos aqui falando com gente de Santa Maria, de São Sebastião, falando com gente de Porto Alegre, Ceilândia. Ceilândia. Então, isso é muito bom. Um abraço a todos, muito obrigado por compartilhar. E, claro, próximo domingo, o Dia dos Pais, é um abraço especial a todos os pais e que vamos ficar atentos com as nossas crianças hoje, ter cuidado, vamos ter uma vigilância total, muito cuidado com essas crianças, essa rede de informática aí, a gente tem que estar acompanhando porque as crianças estão muito evoluídas, viu? Olha só, eu vou só ler aqui, Luiz Henrique, nós estamos chegando no final, mas dá tempo de ler aqui o que você mandou. o Luiz Henrique está preocupado aí com o Hospital de Santa Maria, ele está preocupado com como é que nossos pré-candidatos vão trabalhar para que ele volte a funcionar, realmente, como deveria funcionar e como, o que se pretende para a área da saúde. Isso vai ficar para uma próxima, tá, Luiz Henrique? A gente não tem mais tempo e a gente vai estar retornando com certeza e estar passando aí para você na próxima visita do Moreira aqui. Tá bombando, gente, eu não consigo mais. Tá bombando, nós estamos chegando ao final, mas, Moreira, eu tenho só a agradecer a sua participação aqui como pré-candidato. Que bom, que bom a todos vocês que participaram e eu desejo a todos os pais da nossa cidade, de nossa Brasília, de nosso Distrito Federal, a gente que estamos aqui na Ceilândia Norte, na TV Estação 26. Participe com a gente porque são através de canais como o nosso que você vai conseguir realmente dar voz à sua cidade satélite. Se precisar, está entrando em contato conosco, converse com Eli ou Margarida, converse com o nosso amigo Yelto, que quer participar do nosso programa, entre em contato conosco. Tem alguma coisa que você faz realmente que pode ajudar a sua cidade? Tem algum projeto ou quer mostrar aí se você quer artesã? Venha, pode participar que é um espaço aberto, é um espaço aberto onde a gente está impulsionando a nossa comunidade e você, com certeza, é o nosso maior valor, porque a comunidade tem que caminhar junto e em conjunto e só de mãos usados que nós vamos fazer a diferença na nossa cidade. Vou mandar um grande abraço aí a todos vocês pais e viva cada momento da sua vida como se fosse o único ao lado dos seus filhos, porque muitos pais já se foram e você que ainda está presente, faça a sua parte. Boa noite, gente. Até mais, até terça-feira, com mais um convidado para a candidatura. Só pode pegar um gancho aí, né? Encerrou, né? E aí,